Dario Conca, acelera o argentino, faz o cruzamento, Michael! Gol! Gol de artilheiro, gol de centroavante, subiu bonito, cabeceou com estilo pro chão, Michael! Presença boa ali, do Hernandes, e olha que bola pro Michael, mano a mano, arriscou! Gol! Gol do América! Michael aos 26 minutos do jogo! E pelo lado esquerdo, tem espaço o Marquinhos, Carlinhos fez o toque no meio, ajeitou, aliás de novo o Michael bateu e fez... Gol! Gol é do Fluminense! É batendo de perna à esquerda, bola de novo, fechada! Gol! Michael pro Fluminense! Comprovando a sua fama de artilheiro, testaço pro fundo do gol! Coro! Coro! Eu irei o Berg de Doetões! Veio! Coro! Calo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí